Basicamente, a gravura é uma impressão de imagem. A gravura é uma impressão de imagens através de um molde, que podemos imprimir várias vezes. Geralmente a gente diz que toda imagem é uma gravura. E isso acontece porque na história do livro e dos primeiros registros impressos, as imagens eram gravadas. E a gravura é uma forma de repetir diversas vezes a mesma imagem. E com isso também se popularizou as imagens através da reprodução em grande escala. Hoje em dia é muito mais fácil, você dá o comando e a impressora simplesmente imprime a sua imagem. Ou mesmo podemos usar uma máquina copiadora. Assim podemos repetir o desenho várias vezes. Na história da arte ocidental, a primeira forma de reproduzir imagens foi através da xilogravura. E essa técnica da xilogravura usa madeira como molde. E xilo, em grego, quer dizer madeira. E essa técnica foi muito utilizada na Idade Média para se produzir imagens nos livros. Como muitas pessoas não sabiam ler, as imagens ajudavam as pessoas a entenderem melhor aquele texto. E existem muitos tipos de gravura. Gravura com molde de metal. A litogravura, que é o molde com pedra. A linoleogravura, que é o molde de borracha. E do oriente, veio a técnica da serigrafia, muito utilizada na estamparia. Seja de tecidos, de camisetas, de roupas. Um artista que trabalhou muito a técnica da serigrafia foi Andy Warhol. Em seus trabalhos, Andy Warhol reproduzia, através de serigrafia e de forma seriada, várias imagens populares da época. Como nessa imagem da atriz norte-americana Marilyn Monroe. Ele reproduzia, diversas vezes, a mesma imagem, com várias cores e tons diferentes. No Brasil, a xilogravura é uma técnica bastante conhecida, principalmente na literatura de cordel. O cordel tem esse nome porque os livros ficavam pendurados em cordas, para serem vendidos em feiras e em bancas. Um artista brasileiro que se inspira muito na literatura de cordel em suas obras é J. Borges. Bonito, né? Em suas obras, podemos ver que ele retrata a realidade, o cotidiano e a religiosidade do povo nordestino. Falando do mercado de arte, a gravura é uma forma das pessoas poderem adquirir obras de artistas conhecidos, ou que admiram, em um preço bem mais acessível. Por exemplo, estas são obras do artista japonês Wakabayashi, que vive no Brasil já faz muito tempo. A CIDADE NO BRASIL